52 detentos do regime semiaberto de Rolim de Moura foram contemplados com a licença temporária ilusiva ao Dia das Mães. É a segunda vez neste ano que os apenados têm a oportunidade de sair temporariamente da instituição prisional. Conforme estabelecido pela Lei de Execução Penal, os detentos têm até às 6 horas da tarde do dia 16 de maio para retornar ao presídio. Os apenados devem permanecer em seus endereços residenciais até às 10 horas da noite e estão proibidos de consumir bebidas alcoólicas. Em razão da escassez de tornozeleiras eletrônicas, nem todos os apenados estarão monitorados pelo equipamento. Entretanto, aqueles que estão equipados com o dispositivo estarão sob a vigilância dos policiais penais durante o período da licença. A não volta de qualquer detento até o prazo final resultará na sua imediata classificação como foragido do sistema prisional. Se recapturados, enfrentarão a regressão para o regime fechado, aumentando a severidade das suas condições de detenção.